Desde a chegada de Fabián Bustos, o Santos melhorou bastante o seu futebol. Isso porque junto com o treinador chegaram alguns reforços como os atacantes Briângulo, Jogê Júlio, os volantes Rodrigo Fernandes e Ulián Maranhão, além do zagueiro Maicon. O Peixe ainda está tentando lateral direito Brião Castillo, atualmente no Barcelona de Guayaquil. Com a chegada desses reforços, o Peixe não só garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana como está brigando pela liderança do Brasileirão. Nesse momento, o alvinegro se encontra na sexta posição com 11 pontos a 3 pontos do líder Corinthians. Mas nem tudo é motivo de comemoração no litoral paulista. Isso porque o meio atacante Marcos Guilherme está de saída dos Santos. Atacante já não treina mais com o elenco e foi liberado nos últimos dias para tratar de problemas particulares. Com o contrato de empréstimo até o dia 30 de junho, o profissional não conseguiu estender o seu contrato com o Peixe porque rueda que o atleta tem um custo caro e não desempenhou um futebol que valesse a pena o clube paulista investir esse dinheiro. Ainda mais por estar vivendo uma grande crise financeira. Ao todo o Marcos Guilherme atuou em 59 jogos pelo Santos desde que foi contratado na temporada passada. O meio atacante balançou as redes em 8 oportunidades e ainda deu 5 assistências. Já sem o atleta, o alvinegro recebe o Palmeiras neste domingo, 29, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.